Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Tem um tal de planeta terra Onde vive o chamado homem Se devoram, se matam, se comem Aqui não existe amor A sensibilidade humana se foi O homem é frágil e fraco Algo aqui otômico Tem um tal de planeta terra Onde vive o chamado homem Se devoram, se matam, se comem Aqui não existe amor A sensibilidade humana se foi O homem é frágil e fraco Ao sistema que criou Eu queria ir pro céu Mas tem um juízo final Que me deixa mal Eu queria ir pro céu Mas eu não quero morrer Isso me faz sofrer Eu queria ir pro céu Mas tem um juízo final Que me deixa mal Eu queria ir pro céu Mas eu não quero morrer Isso me faz sofrer Isso me faz sofrer Tem um tal de planeta terra Onde vive o chamado homem Onde vive o chamado homem Se devoram, se matam, se comem Aqui não existe amor A sensibilidade humana se foi O homem é frágil e fraco Ao sistema que criou Eu queria ir pro céu Eu queria ir pro céu Mas tem um juízo final Que me deixa mal Eu queria ir pro céu Mas eu não quero morrer Mas eu não quero morrer Isso me faz sofrer Eu queria ir pro céu Eu queria ir pro céu Mas tem um juízo final Que me deixa mal Eu queria ir pro céu Mas eu não quero morrer Isso me faz sofrer Eu queria ir pro céu Eu queria ir pro céu Obrigado.